Música Enfim, eu vim gravar o chocotone do can que vocês tanto me pediram, mas é que eu preferi testar várias receitas antes de trazer pra vocês E eu consegui chegar em uma receita o mais parecido possível de um chocotone tradicional Eu gostei bastante dessa receita e eu espero que vocês gostem também Vamos lá, nós vamos usar 6 ovos 6 colheres de sopa de farelo de aveia 9 colheres de sopa de maisena 12 colheres de sopa de leite em pó, desnatado 9 colheres de sopa de leite líquido, desnatado 6 colheres de adoção de culinário E vou usar 3 colheres de sopa de essência de panetone Se vocês não encontrarem a essência de panetone, dá pra fazer também com a essência de baunilha, fica muito bom Mas lógico né, que a essência de panetone dá um gostinho a mais Então vou usar uma 1, 2, 3 Eu vou misturar isso tudo aqui um pouco Dá pra perceber que a massa é bem pesada né Vai muito mais ingrediente sólido do que líquido O liquidificador vai ter até um pouquinho de dificuldade pra bater Mas aí vocês parem, misturem, até que ele consiga ficar com a massa bem homogênea Vamos lá Pronto, minha massa ficou bem homogênea Dá pra perceber né, que ela é bem pesada, mas ficou homogênea E agora eu vou adicionar o fermento em pó, fermento químico, 3 colheres de sopa E eu vou bater aqui só pra misturar mesmo, bem rapidinho, vai ligar e desligar Depois que eu coloco o fermento, a minha massa já começa a crescer E ela fica mais esponjosa Dá pra vocês perceberem E é assim mesmo, esse é o ponto E eu vou colocar agora numa forminha de panetone Essa é de 500 gramas Eu vou colocar um pouco Vejam só, ela fica bem esponjosa mesmo Coloquei metade da massa na forma e agora eu vou adicionar o chocolate do can Essa receita eu já passei pra vocês anteriormente Eu vou deixar o link aqui no canal caso vocês não conheçam E aí a gente vai colocar aqui no meio Eu nem usei forminha pra fazer não Eu coloquei no prato, fiz o chocolate, coloquei no prato, coloquei no congelador Porque vocês sabem, ele derrete fácil Então eu vou manter no congelador de um dia pro outro Pra ele ficar bem lindurinho pra gente colocar aqui E agora eu vou cobrir com o restante da minha massa Bom, despejei toda a minha massa E agora eu vou colocar mais chocolate do can por cima Eu fiquei pedacinhos menores, maiores Pra que ao assar fique bonito o nosso chocotone Eu vou colocar numa forma agora, uma forma qualquer de alumínio E vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos Fiquem de olho que essa massa assa bem rápido Então pra não passar do ponto e deixar queimar o nosso chocotone Assim que estiver pronto eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês Esse é o chocotone pronto Eu deixei exatos 30 minutos no forno e depois deixei esfriar Dá pra perceber que ele cresce bastante E o sabor é maravilhoso Ele é muito, muito próximo de um chocotone tradicional Eu espero muito que essa receita seja válida pra vocês nesse final de ano Que vocês façam, que vocês gostem E não deixem de se inscrever no canal pra continuar recebendo todas as atualizações E se você gostou dessa receita, clique em gostei pra ajudar na divulgação Um beijo e até o próximo Tchau!